E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. A área de baixa pressão atmosférica cruza o estado de São Paulo, aquela que se formou lá entre o norte da Argentina, Paraguai e principalmente o Mato Grosso do Sul, passando sobre São Paulo, vai livrando o oeste do estado na divisa com o Mato Grosso do Sul, mas carrega de nuvens e de chuva todo o centro do estado até o litoral, principalmente o litoral, que pode sofrer muito durante o dia com chuvas fortes de vez em quando e o litoral norte mais prejudicado pela chuva forte, com risco até de deslizamentos. Tomara que não aconteçam. A situação do tempo é instável. Guarda-chuvas hoje à mão a qualquer momento entre o centro do estado, a capital, vales e litoral. Temperaturas por conta de tudo isso não sobem além dos 20 graus no litoral, na capital e no interior 22 graus. Grande abraço a todos. Aumento o tempo Aumento o tempo Aumento o tempo Aumento o tempo Aumento o tempo